Márcia Mariana não está só. Ela tem a mim. Atílio. Sim, sou eu. Atílio Montenegro. E para sua informação, eu pedi a Mariana que se case comigo. Não foi isso, Mariana? Foi isso. Atílio me pediu em casamento. E eu estou pensando. O que diz agora, Márcia? O que disse, Mariana? Acho que escutaram bem. Atílio me pediu em casamento. E eu estou pensando. Estou pensando em aceitar. Você não pode fazer isso. Não pode se casar com ele. Por que não? O que me impede? Nada. Mariana e eu não somos pai e filha. Não temos nenhum laço familiar. E se ela me aceitar, poderemos casar sem nenhum problema. Viu como é verdade o que eu sempre falei? Você percebeu? Mariana e Atílio são amantes. Se for desse jeito, ela pode fazer o que bem quiser. Exatamente. Sou livre para tomar minhas decisões e não tenho que prestar contas a ninguém. Não há dúvida, Mariana, de que você é uma rameira. Se vende para quem quiser te comprar. E desta vez foi o Atílio quem chegou ao seu preço. Saia já daqui. O que foi? Temos problemas com... Com a água. É, água. O que houve? O rio não tem a mesma quantidade de água como antes. E não é o suficiente para irrigar as terras. O rio está secando. Eu tinha tanta esperança de conquistar o seu coração. Vê se entende, Itzel. Tem que ser de outra forma. Eu sempre vou amar a Jandira. E não é justo que espere alguma coisa de mim porque não vai acontecer. Está bem, Camilo. Vou embora. Eu voltarei para os meus. Eu espero voltar a te ver algum dia. Esse dia vai chegar, eu te prometo. Perdão. Eu não queria interromper. Não se preocupe. Estou me despedindo. Estou voltando para casa. Ai, que pena. Tomara que algum dia você me visite e possamos ser amigas. Claro que sim, querida. Nem acredito que essa índia foi embora. Não devia ter feito isso, Lupincha. O patrão me chamou muito cedo para pegar ele. Não podia negar. E como foi que ele saiu da cadeia? Consegui um advogado. E de onde saiu essa droga de advogado, Lupincha? Responda. Ivan contratou. Ivan? Por que você fez essa idiotice? Por que ajudou o Atílio a sair da cadeia? Eu tive que fazer. Estava em empurralar. Me prejudicou ajudando o Atílio. Você é um estúpido. A estúpida é você. Por não perceber que estou salvando a sua pele. Se o Atílio continuasse movendo o processo do hotel, ele ia descobrir que você falsificou a assinatura dele. Por isso, eu fiz um acordo com o Atílio. Para nos salvar de ir para a cadeia. Mas como você teve coragem de fazer uma proposta dessas, Atílio? E você, Mariana? Não pode levar a sério essa loucura? Vocês não podem se casar. Devem se ver como sempre foram. Como pai e filha. Tia, não fique nervosa. Atílio me pediu em casamento para me apoiar. Para não me deixar sozinha. Mas isso não quer dizer que eu tenha aceitado. Se eu disse o que estava pensando, foi porque Marcia me agrediu. E a raiva me fez responder assim. Mas eu não vou me casar com o Atílio. Não vou me casar com ele. Não entendo por que Atílio Montenegro saiu da cadeia. Também me surpreendi muito e resolvi investigar. O que descobriu? Que o processo que mandaram para as autoridades da capital do estado estava incompleto. Infelizmente, não existiam provas suficientes para mantê-lo preso. Não vou me dar por vencido. Vamos conseguir as provas que faltam. Infelizmente, não será possível. Mas não é justo, delegado. Ele tem que pagar pelos crimes dele. Tem que haver justiça. O que é isso? O que está acontecendo? O veneno está fazendo efeito. Vou aproveitar agora para devolver o dinheiro que tirei do cofre. Me ajudem, por favor. Atílio está se sentindo muito mal, Mãe Lupa, Isabel. Me ajudem. Coitadinho. Pode entrar. Oi, Inácio. Isabel. Como vai? Queremos ver a Lucrécia. Podemos entrar? Sim, claro. Boa tarde, Mariana. Boa tarde, Inácio. Levo vocês até o quarto. Não, não é preciso. Não vamos demorar. Com licença. O Atílio te impôs uma condição para fazer essa aliança? Só assim aceitou deixar em paz o assunto do hotel. E eu posso saber qual foi? Atílio quer dar uma de herói na frente da Mariana. Dar uma de herói? Sim. Que lindo. E como vai conseguir? Atílio e eu temos um plano. Um plano que não pode falhar. Diga uma coisa, Atílio. Você quer mesmo se casar com a Mariana? Só vivo para isso. Para fazê-la minha esposa. Márcia, esse casamento também te interessa. Quando Mariana for me expulsa, Inácio vai se afastar para sempre dela. Isso você tem razão. Mariana continua sendo uma ameaça. Por isso, você tem que ficar ao meu lado. Juntos poderemos separá-los para sempre. Como? Eu já dei instruções ao Ivan. Mas você tem que me obedecer em tudo o que eu disser. Mariana. O que? Podemos conversar. Sua tia Isabel foi na frente para a fazenda. Pediu para avisar. Obrigada. Mariana. O que quer? Falar com você. Sobre o quê? Sobre seu casamento com Atílio. Não tenho nada para falar com você sobre esse assunto. Não se case com ele. Eu posso fazer da minha vida o que eu quiser. E como pode me dizer isso? Por acaso pediu minha opinião para se casar com a Márcia? Você me afastou, Mariana. Eu te afastei porque por sua culpa o meu filho morreu. E não foi só o meu filho que morreu. Você me tirou a esperança de ser mãe. Aqui foi o acidente. O acidente que me custou caro, Inácio. Eu não quero discutir com você. Você vai se casar com o Atílio por vingança. Para se vingar do meu casamento com a Márcia. Não seja tão vaidoso. Se eu me casar com ele é porque eu decidi assim. E você não tem nada a ver com isso. Eu não sou vaidoso. Você disse que me amava. Vou fazer o impossível para impedir esse casamento. Você não tem nenhum direito. Mesmo que eu não tenha. Adeus. Não vai me deixar falando sozinho. Presta atenção. Inácio, me solta. Eu ainda não acabei de falar. Me solta. Me solta. Te beijo. O que é isso? 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 O que é que ele está novento? Sequestraram o meu filho, pois você é o único que tem interesse. Não vou negar que iria ver você destruído. Mas isso significa que tenha sequestrado seu filho. Vou revistar a sua casa. Vamos, pessoal. Por mim não tem problema. Eu vou pro quarto. Pode revistar o que quiser. Ivan, se estiver com meu filho, devolva, por favor. Eu te imploro. Nunca imaginei que chegaria o dia de ver você implorar. Olha, imbecil, escuta bem. Se eu estou aqui é pelo meu filho, é só por isso. E é melhor você dizer a verdade. Porque se eu descobrir que você tem alguma coisa a ver com isso, sabe do que eu sou capaz, animal? Como você pode rir da dor do Inácio? Você não tem sentimentos? Não me vejam com culpagens, Mariana. Pensando bem, você é a única que tem motivos para dar sumiço nesse bebê. Não foi ele que separou você do seu adorado Inácio? Não sei como podemos ter o mesmo sangue. Você é um homem desalmado e mau. O menino não está nessa casa. Por enquanto não há nada que comprometa Ivan Lugo Navarro pelo sequestro do seu filho. Hum, eu te disse. Por enquanto. Mas nós vamos investigar, imbecil. Vamos. O que houve? Sai uma cervejinha. Cadê aquela gente toda? Ninguém tem ânimo para se divertir. Porque o filho do Inácio desapareceu. Não é para tanto. Aquele pirralho é um chorão. Como são? Você nem conhece ele. Bem, é. Bem. E eu falei por falar. Todas as crianças são assim, não são? Eu imagino. Nunca param de chorar. Achei estranho o seu comentário. Você falou com muita convicção. Oh, Deus. É melhor eu ir. Eu já estou cheio de suas perguntas. O Libório veio por aqui. Ai, eu não sei porquê. Mas alguma coisa me diz que ele sabe onde está aquele menino. Um bebê chorando? Tenho que investigar o que está acontecendo. Cala a boca, seu fedelho. Já estou cheio. Por sua causa, estou preso nesse lugar sem poder sair. Cala a boca. Para de chorar. Cala a boca. Eu sabia. Você está com o filho do Inácio. Eu vou levar ele agora mesmo. Você não vai levar ninguém, irmã. Me larga. Solta. Me larga. Você não vai levar ninguém. Me larga. Me larga. Me larga. Sabes, amor, eu nunca te lhe olvidar. Eu nunca te lhe olvidar. Essa morte é do meu filho. Está manchada de sangue. Mataram o nosso filho, Inácio. Mataram o nosso filho. Não. Mataram. Não. Mataram. Não. Mataram o nosso filho. Meu Deus. Como é possível que não encontrem essa criança? Já procuraram por todos os lados e não encontraram. Só encontraram uma manta manchada de sangue. É a primeira vez que isso acontece no povoado. Quem pode ter feito semelhante vontade? Eu não sei. Eu só sei que todos estão desesperados. A cada minuto que passa, aumenta a minha angústia e o medo de que alguma coisa aconteça, Inácio. Se o nosso filho não aparecer, eu juro que eu morro. Eu juro que eu morro. Eu morro, Inácio. Eu morro. Vem cá, amor. Vem cá, amor. Vem cá, amor. Tem uma coisa que eu não contei. A Irma veio aqui ontem. Ela te viu com esse menino. Ela sabe que você está escondido aqui. É. Mas me assegurei que ela não fosse contar para ninguém. O que você disse? O que você está dizendo? Por acidente, eu matei a Irma. Bom, pelo menos serviu para que ela ficasse caladinha. Adivinha, Lucrécia? Ainda não sabemos nada do José Antônio. Se fosse por mim, ele não voltava nunca mais. Me importa muito pouco se esse pirralho vive ou morre. Muitas vezes, tentei me livrar dele, mas não consegui. Eu o despi para que ficasse com pneumonia. Tentei asfixiá-lo com uma mofada. Tentei afogá-lo no rio, mas não tive sorte. Você é pior do que eu imaginava. Agora, agora as coisas mudaram e... O molequinho desapareceu. E todo mundo engoliu a história de que eu estou sofrendo. Ninguém imagina que eu estava combinada com o Ivan para roubar o maldito febelho. Onde ele estará, Lucrécia? Quer dizer que continua me ajudando. É isso mesmo. A cada oportunidade que tenho, aproveito para colocar Mariana em seu lugar. Não permito que ela se aproxime de Inácio. Você faz bem. Ela confessou que ainda é apaixonada por ele. Como está a mina? Mal. Os mineiros tiveram que suspender as atividades porque está inundando. Inundando? É. É um problema sério, Márcia. Parece que você está se divertindo com essa história. Não esqueça que metade da mina é sua. E se ela não produzir, você também sai perdendo. Mariana conseguiu um empréstimo para funcionar a mina, Lugo Navarro. O que disse o Camilo? O que foi que ele achou? Ele me receitou esse remédio. Mas não gosto de tomar. Me dá sono. Muito sono. Se você quer se recuperar para se casar com Mariana, deve seguir as orientações do Camilo ao pé da letra. Vou te dar água para que tome os remédios. Pelo visto, os remédios que o Camilo receitou já fizeram efeito. Eu não sei do que isto. Sabe perfeitamente ao que estou me referindo. Você está inundando a mina. Eu já soube que não há água nas terras do Inácio. E tenho certeza de que você é o responsável. E o que você acha que eu fiz? Não sei o que você fez. Mas com certeza foi para prejudicar o Inácio. Só que você está prejudicando a mim também. E se continua inundando a mina, vou fazer qualquer coisa para que acabe o seu teatrinho. Entendeu bem? Coitada da Marcia. Deve estar desesperada. Boa noite. Camilo. Camilo. Há alguma notícia do bebê? Não, não. A busca continua, mas... Infelizmente, não há nenhum resultado. Camilo. Pedi que viesse, porque Atílio continua se sentindo muito mal. Cuida dele, Camilo. Faz o meu pai ficar bem, por favor. Eu imploro, Camilo. Vou fazer o que estiver ao meu alcance, eu prometo. Dá licença. Toda. Você não vai fazer nada para estragar os meus planos, porque você também vai pagar. Você está pensando que essa estúpida aliança que fez com Atílio vai te salvar? Pode esquecer. Atílio não vai cumprir com nada do que prometeu. Com nada. E como tem tanta certeza? Por que Atílio não vai cumprir o prometido? Por que Atílio está morrendo? Mariana. 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 O Atílio está agonizando. Ele está morrendo. Ele está morrendo e quer ver a Mariana. Uma para quem tem tudo. Eu nunca te ouvi. E eu nunca te ouvi. Eu nunca te ouvi. Obrigado.